Vou jogar de Capga, maluco Vou jogar de Capga, eu nunca joguei de Capga Pena que eu não te perguntei Nada Todo mundo Vamos botar um aqui Aqui, caralho Vamos arrebentar Mais um aqui Bora só esperar, maluco Só esperar os bums Só esperar os bums Eita, porra, tô quebrando a janela aqui, maluco Acabei de uma Eu acho que eu vou Hum... Ah... Vou ficar aqui um pouquinho, hein Vou ficar aqui Que vai vir aqui Eita, porra Vamos abrir uma perereca aqui Aê, caralho Meu Deus do céu, moleque Vou ficar cravado aqui agora Já era, acabou a vida Carregar essa porra logo Porra, o cara tá matando todo mundo ali de doze Tá quebrando alguma coisa Ah, tá fazendo buraquinho ali Aí fez um pinto, eu acho Eita, porra Peguei Chupa, chupa, cuzão Tô escutando passos Eu escuto... Eita, porra Quebrou minha mira Filha da puta Eu acho que vai vir alguém aqui Na moral, vai vir Eu vou ficar cravado aqui, meu irmão Ei, seu corno Vem, tô escutando você, filhão Vem Só vem, filhão Toma, desgraçado Cusão Trouxa Eita, ficou dando berbela ainda Eita, tá dando tiro no pro... Ih, o defuso tá aqui Fechar essa porra aqui Eita, tão quebrando os caras na granadinha, nego Vou ficar cravado nesse pixel aqui, meu irmão Que aqui mesmo que eu fique, hein Eita Uh, termite Filha da puta Ah, essa doce é muito boa Essa doce é muito boa Gostei, gostei demais Isso tá um, cuzão Só vem, filhão O defuso tá comigo Ah, otário Chupa Puxão Eu vou de buck, maluco Eu nunca joguei de buck também, não Mas eu vou de buck Só pra ver como é que é essa porra Mentira Não vai quebrar meu drone, não, filho da mãe Vai quebrar meu drone, não, cuzão Ó o pils Vem, pils Beleza, pils É esse pils Eu vou levar esse pils Bonito Eu vou matar ele, esse corno Esse cego capeta Essa arma é meio esquisita, hein Ih, é o pils, maluco Ele é meu É meu, cuzão É meu Ah, porra Aí, caralho Eita, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Crava, crava Vai subir aqui, vai subir aqui Vem, 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 cuzão Vem Toma, toma, toma Uh Ha, ha Otário Ha, ha Gostei de capeta de novo, na moral Gostei, eu gostei de jogar de capeta Ó o drone, filha da puta Morreu, otário Subiu um na escadinha aqui Eita, porra Eita, porra Eita Eita Nossa, drone Você tá o bichão, hein, doido Ó o dronaldinho Ó o ronaldinho aí Ó o ronaldinho aí Eu vou esquecer os drones, maluco Quebra Vambora lá, filhão Ê, cuzão Fudeu, fudeu Tá lá em cima Fudeu demais Ih, mataram o time todo Eita Ah, o fioz doidão O fiozão Tá chanca Eita, cuzão Vai ser quatro, ser quatro, ser quatro, ser quatro Errei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha o defuso aqui Quebra, 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 quebra Vai, vai, vai Ai, porra Ai, que cor não O que que ela fez? Ah, me deu uma porrada, nego Que triste Nossa, esses caras É diamante E platina E tá levando um pau aí Morrendo Bande, filha da puta Eles com certeza vão pegar no mesmo lugar que a gente Eles vão tomar um pau, maluco Eles vão tomar um pau Tu vai ver Vocês vão ver Aqui Falei, não falei Outra aqui embaixo Eita, porra Vai segurando, jovem Vai segurando Ah, esse Kepka vai tomar um na cabeça Vai tomar na bunda Vou dar na bunda dele Tu vai ver Vou matar esse corno É um cara aqui Ei, cuzão Ei, cuzão Ei, cuzão Ei, cuzão Ei, cuzão Ai, bora jogar Deixar o drone aqui em cima Eita, porra Essa porra Essa câmera Eita, errei Eita, porra Quase que eu matei o Carlinho ali Quebrar mais uma câmera A mira tá cavala demais Vocês vê que eu paro pra mirar nessa porra Ih, já mataram o nosso Já mataram o nosso, filhão Ah, pula pra baixo Ai, filhão Eeeh Olha o meu drone aqui Vai, tu Vai, Ike Vai, Ike Deixa eu abrir uma perereca pra tu aqui Aê, caralho Pronto, abriu um bucetão Aí, ó A língua do garoto Ih, alguém se matou na granadinha, nego Eita, porra Caralho Cadê, 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 cadê Eita, o pau tá quebrando Vou ficar aqui fora Pra ver que você não vê ninguém por aqui, né Eita, tem alguém ali Ali, ali, ali Meu Deus do céu É o Kepka Vai tomar na bunda, filhão Vou ficar aqui Planta Planta, viado Planta, viado Isso, garoto Aí, Kepka Vai tomar na bunda, Kepka Vai tomar na bunda Quer ver? Aí Caralho Tá aqui em cima Aqui, aqui Falei Na bunda Chupa Otário Cusão Olha lá Tomando o cu, cuzão Ai, meu cu Vitória, moleque É isso aí, gente Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Clicando no gostei Compartilha com os amigos aí Pra dar uma força Ahn, quer mais vídeo assim? Dá um like aí Pra apoiar, né Apoiar Que é um bagulho que é doido, meu irmão Que é um bagulho que é doido Você tá ligado? Eu fico aí pro lado aqui Eu fico olhando os bagulhos Programa de gravação Esses negócios aqui Não é hack não, tá, gente? Eu jogo PS4, tá? Não tem como botar um monitor do lado aqui O pessoal fica perguntando, eu acho Porque eu olho pro lado assim Eu fico olhando essa gravação Tá com a rede, tudo bem Pra mim Ver se eu não vou perder a gravação Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Fui 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 Fui